Caralho, tô mandando ruim, a porra do caminho é o passo melhor que você tá fazendo uma gameplay, que desgraça Fala galera, beleza? Aqui é o Vinicius V do canal Vinicius Vive Agora eu mudei a porra, o nome do canal é Vinicius Game 2018 Dá like no vídeo, se inscreve no canal, gameplay de Free Fire aqui nessa porra Caminho, só ligar a luz, que a claridade tá bem ruim Ai caralho Deixa eu dar uma olhando Cara, esse jogo é muito top, eu vi uns vídeos no Youtube Dizem que é o melhor jogo de 2018 Não, não tem dia pra comprar roupa não, porra Meus amigos, tudo joga A Feb dizia, ó a mochila A Feb dizia, Clash of Clans, agora eles não jogam mais que eles filha da puta Só tem isso aqui Eu gosto de jogar solo, mas a maioria das pessoas joga equipe Eu jogo com equipe, aí eu falo, seus pau no cu Pula todo mundo junto, não pula junto, então eu não vou jogar em equipe também não Pode cagar, cara Não quer ser exposto, entendeu, Baldoni? Até parece, né? Tentar com a arma muito bufi pra derrubar um drone Gravando vídeo de cueca nessa porra Ai, que parede gelada Que porra foi essa? Só tem um barulho ali, fiquei comigo Mas vai ficar ruim Aí, isso é melhor Beleza, tá gravando Tira a mão da frente da câmera, porra Aí, agora foi Agora vai A câmera é bem aqui, ó Se eu pôr a mão na frente dela atrapalha a vista de vocês Meu Deus Como que eu vou fazer isso? Foi, começou Tem um monte de nego caindo aqui agora desse avião Eu vou pular pro final, eu não sou louco Vou pular e no começo, ó Voltando, já pulou um, dois Pô, já pulou um vídeo Tem que pular e pular, hein, cara Puta que parra Olha o tanto, cara Meu Deus de caralho Você viu, eu não apertei Aquele tacou Não fui eu, cara Que fiz isso Eu não apertei pra pular Abri as caras aqui, porra As caras aqui Parece que eu não tô perto de ninguém, né Não, ainda bem Ah, morreu dois Meu Deus do céu Que medo Cai logo, porra Cai logo, vou atrás do outro lado A água tá abaixo Você tem que pular no final da ilha Porque se você pular no comer junto com os caras, morre Para Deixa eu olhar Tudo aqui é morto, hein Tem um cara aqui Que já fez um limpo, cara Capacete, uva, colete É melhor uma doze do que nada, né Fazer igual o Chaves Melhor um passarinho na mão do que dois voando Para, para Aqui eu acho que eu tô de boa, hein O que eu acho que vai tomar uma viva Só atrapalhando a câmera Aí, ô Agora eu não atrapalho a câmera, não, porra Só que eu tenho que pegar a arma pra longe Nossa, eu tô longe, hein Meu Deus do céu Eita, porra Que que foi isso Essa casa parece que é assombrada Essa porra Um barulho louco Desgraça da internet Cai, eu tava achando que o Pug Mobile vai parar Depois volto Graças a Deus Não tem uma viva onde eu tô Ó Meu Deus, tem um cara que já matou uns 50 nessa porra Aí, garoto Arma pra longe Ajuda, internet Meu Deus, ajuda Não tem como pegar a arma, gente A internet é Pelo amor de Deus Aí, ó Só tem 12 nessa porra Não, vai ter uma ajuda Vamos ajudar Vamos ajudar Não, porra Pegar pra longe Os gráficos desse jogo é top, hein, cara O jogo é só 200 e meio, velho O Pug Mobile eu vi na internet é mais louco ainda Deixa eu dar uma olhada se tem negra aqui O Pug Mobile é mais louco ainda O personagem se agacha pra pegar Munição Tem um pacote aqui Se tiver morrendo Só tem 20, cara O que que é isso? Aqui eu tô num lugar mais isolado dos isolados A ilha dos isolados Alguma coisa tá acontecendo Uma garra vem pra mim Que porra é isso? Tô voltando pra trás? Acabei de vir aqui, porra Só tem 20, cara Deixa eu correr Para Para, deixa eu ter ninguém O P5 é que eu tô Vamo aí Só tá 50 Achei só Só 15 A zona segura vai começar a diminuir Nossa, tem 14, cara Foi indo reto A rua Tem que correr rápido Ficar devagar Os caras acham Correndo já Acho Acho que morreu um Deve ter morrido um Porque Tem três kit Peguei munição de fuzil Só tem a munição O fuzil que é bom Cadê? Meu Deus Ainda tem um medo Caralho, tem que correr Para o outro lado A zona segura Agora que eu vou achar Só 11 Só 11 Até granada Acabou de cair um lá Cês viu Lá no final Não Meu colete De nível 2 Colete Capacete 12 Fuzil Mas tem fuzil melhor O M4 melhor O uísque Não tem espaço Deita Cadê? 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 Cadê esse filho da puta? Cadê? 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 cara que que foi isso no mercado colete porra foi ter focado colete do eu tinha 5 kit tá louco eu cacei esse cara foi brincadeira ae 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 46 Tira a mochila Pronto, não tem como tirar a mochila Tô até nervoso aqui nessa porra Ali Ai caralho A zona segura tá diminuindo Uma outra lá pra baixo Um barulho de tiro Um barulho de tiro Um barulho de tiro Mentira Ah, ela tava perto do droga por esse ponto de vida Falou galera, tchau Fiquei triste